É, iniciar o conserto de conclusão do nível intermediário 1, certo? É, quanto tempo está comendo? Desde o barco? 4 anos e meio, desde o corral. Ah, o setor do corral primeiro? 4 anos e meio. Mas 4 anos e meio. É, me aguenta. É, porque eu fico alcanetando o barco. Isso, exatamente. Inventando as flores. É, exatamente. Mas, assim, não quero falar muita coisa também, né? Porque eu já mostrei o cartaz, mas eu vou te falar mais algumas coisas, mas eu acho pior, né? Mas, assim, resumidamente, quando ela chegou para mim, ela só tinha uma história de vida, de vida musical. Aí, o que eu fico? Vai para mim, porque eu fico, olha, não é bem assim. E, na maioria dos corral, você cantava como compre-alto, né? Eu falei, mas quem é o doido que está deixando você como compre-alto lá no meio, né? E aí, ela começou a fazer aula individual. E aí, a gente achou essa voz que vocês não conhecem, os comédicos não conhecem, e os outros que não conhecem muito bem, então, vamos ver aqui. Eu acho, assim, eu acho que o que aconteceu, aconteceu uma transformação. E não foi só o aspecto, ah, ir na aula e aprender na aula. Ela, ao mesmo tempo, mergulhou de cabeça nas outras disciplinas. Eu acho que isso foi também um dos fatores que fez ela mudar o mundo dela, a ponto dela pensar, não sei se por um instante, em mudar de versão, inclusive. Ela, não sei se ela ainda pensa nisso, mas ela já pensou nisso aí, porque eu acho, assim, que a Ellen é muito batalhadora, muito disciplinada, muito doida, porque as coisas que eu falava, ela fazia, ela fazia. Mas, assim, eu acho que ela trilhou um caminho bem legal e ela conquistou muita coisa, conquistou muita coisa mesmo. Esse conhecimento musical, que começou pelo canto, mas que ela ganhou graças aos outros demais professores que ela teve durante toda essa caminhada, fez com que ela modificasse a vida dela em relação a várias coisas. E o outro fator que eu vejo, assim, que ontem falei também, falei das meninas também, que ele já está há algum tempo experimentando, é o fato de ela ter um professor de acompanhamento. Quantos anos já que são fatores? Quatro anos. Quatro anos. Então, ter um professor acompanhador é a coisa mais bacana que a gente pode ter como cantor. Quer dizer, os outros instrumentos são legais, assim, mas ter um par de cantor é muito bom. Porque se eu, como professor de canto, falo algumas coisas, o professor que está acompanhando pode falar outras que não são exatamente as que eu falei e contribui muito para que o desempenho de cada cantor melhore, se aprenore e tudo mais. Então, assim, o que eu posso dizer mais? Bem-vinda, colega, a esse mundo maravilhoso da música. Você já é cantora, você pode fazer o que você deseja a sua vida. Parabéns. Com vocês, é a época. Aplausos. 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 Nós somos um viento para o mundo longo Para ele não valia nada Para ele morrer amanhã Ele nasceu o mundo Pelas ruas se levantava O coitado chorava Nós somos um viento para o mundo longo Para ele não valia nada Para ele morrer amanhã Ele nasceu o mundo Conselhos que eu lhe dei Para ele esquecer aquele nosso amor Ele se convenceu Que nunca vencer tem valor Suor que eu te dormindo Com o suor Pelas ruas se levantava Com o coitado chorava Com o coitado chorava Com o coitado chorava Deus com o seu Pela e placa Luz Ele é seu mundo Então...